E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje trazer para vocês mais um Dragon Ball dos mods Vai estar na descrição quem fez, se não me engano foi Pip Game, o Econo que me passou E vamos dar uma olhada nos personagens aqui, tem vários Goku, Omnigold, essa é nova para mim E assim vai indo, até o Vegeta também, Gohan também Piccolo, essa eu nunca nem vi, Trex também, Gogeta, tá parecendo o Gogeta de Baby Venito Vamos olhar aqui para cima, tem o Jin Kazama, ou o Jin Kadava O Econo é fogo, Shin Akuma, vários aí do Street Bacana Ó, tem até o Joe aí ó, eita preu, foi o Polly que falou mano Falei, sai da eu Eita preu Pesado hein, literalmente Vou viver Tem o Fred, o Jason, o Michel Kurt Ó, o Crush É o Crash né, mas o Michel fala Crush A cu, a cu O Mega Man, aí tem o Mega Man normal, o X, o Zero E o, nossa tem até ele, do Game Boy lá Rimei Cyrex Baraka Ó Beleza Todas as cores aqui, quem é Daltônico aí complica né O Jack, até o Jack mano Mario Mario Luigi Sonic Tem Super Sonic E tem ó, Metal Sonic também Shadow Tem um Shadow Super aqui também Mickey Kirby Pac-Man Legal Mano, eu acho que esse aqui é o mais legal assim, que eu vi todos Lá para 2017, 2018 eu tinha visto um Que também tinha bastante coisa assim Mas esse está muito Completo assim, muita coisa legal Ó, tem até o maluco aqui ó Eu tô apertando porque as vezes tem personagem ali escondido né Ó lá Todos eles Esse Link aqui tá meio Meio frágil ó Apesar que o Link também não é muito Nossa O Batman O Flash Mulher do Avião Ó, tem até o... Caraca Natana Verde Carneiro Eita Mano, muito legal Ó, tem o Demônio aqui Tem o Homem-Aranha Tem o Thor Iron Man Capitão América E o Thanos Quando eu vejo isso aqui ó, lembro muito daquele lado do Play 1 lá Os super heróis lá Podia ter o Chaves aqui né Power Hand E tem ó O que eu achei Desnecessário Esse azul Podia ser o azul do Mighty Morpher né Mas quem soube falar Porque já tá tudo aqui ó Ah não, o amarelo não tá diferente Então tá o... ó Tá o preto, o rosa, o vermelho e o... né Mas ele quis diferenciar aqui E tem também o... o Cammy Rider Tem até o Cammy Rider Mas eu preferia tudo o Mighty Morpher né Já que tá ali a maioria Ó, o Eminemon Wargreymon Nossa, esse aqui é monstro Esse aqui é do Digimon 4, não é? Digimon 4 Me corrija se eu estiver errado Ó, Bob Esponja Ó, o Ben 10 Ó, ó Tem até o Carlão aqui ó Scooby-Doo Aí tem mais um Salsicha aqui diferente Tem até o Dudu, Edu e Edu aí ó Caraca Tem uns pessoal aqui que eu não conheço My Hero Academia Nunca nem vi Ó Podia também ter Death Note né mano Caraca One Punch Man One Piece Ash Aí tem o Pikachu Esse Pokémon não conheço E o Mewtwo Yu-Gi-Oh O Seiya É isso aí que eu senti falta no outro Da hora Esse aqui já é o outro Seiya Lá é o Seiya normal né Na primeira das 12 casas Esse aqui é o outro Seiya aí já com a Sagitário O Iki Iki Nossa O Iki de Pesado Pesado Seiro Amun Inuyasha mano Inuyasha Gostava pra caramba de Inuyasha Aqui os Naruto da vida Aqui os Naruto da vida Olha lá Vixe Vários Aqui já vai pro Dragon Ball Goku Goku SSJ4 Golden Essa é nova pra mim Goku Biju Mode Vegeta Vegeta Kurama Pesado E aqui já volta né Pro começo Então vamos numa luta aí bem diferenciada Deixa eu ver Rapaz Uma coisa que eu sempre quis ver Era Pode ser o Inuyasha Inuyasha Versus Yu-Gi-Oh Vamos lá Mano que da hora isso aqui Esse aqui Da hora Caramba Então se inscreve aí quem não for inscrito aí para acompanhar mais gameplays como essa de mods E de Play 2, Play 3, Play 4, Xbox, Wii Quase tudo aí né Vamos lá Eu creio que só não tem Play 1 para baixo Hum Anda Se você vai vir, faz-lo já Hum Acaso queres Distrair-nos Inuyasha vs Yu-Gi-Oh Quem vai ganhar? Eu acho que é o Yu-Gi-Oh, né? Só ar Vamos lá Nossa Isso está melhor Isso está melhor Isso está melhor Coisadíssimo Tu não mereces ser eliminado para mim, só tu és uma basura O que aconteceu? O que aconteceu? Anda? O que aconteceu? Só essas vozes espanholas que não me agrada muito Mas O jogo em si está demais Está demais Poder ver esses personagens lutando né, sensacional, uma coisa que a gente nunca iria poder ver né, parabéns aí pra quem fez o mod Caramba o cara fez 86 ali, mó pelão Mas vale que te prepare esse imbecil Prepara, prepara Esse está melhor O que ocorre? Caramba mano, o cara é mó pelão Me atacou a essa grande velocidade Caramba O que ocorre? O que ocorre? O que ocorre? O que ocorre? 1 E aí andam e que gasta pouco vixi mesmo assim não deu tempo eu vou perder é feio essa Tá enxergando tudo Tá preorrada Preorrada é nova essa palavra Caramba Olha a pressão Mas vale que te prepare esse imbecil Mas vale que te prepare esse imbecil Toma Na lata Na lata Olha o desespero Calma Mais outro na lata Será que dá tempo? Perdeu Caraca mano Então é isso aí meus amigos Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver outra luta E deixa aí os personagens Certo? O que vocês querem ver Que eu posso estar gravando aí também Nos próximos vídeos Se você quer ver um Power Rangers Versus Goku Alguma coisa Que eu vou gravar também Beleza? Então é isso aí E um abraço Sooo Tchau.